Uma floresta de 290 milhões de anos no Brasil. Mais de um tempo em que Brasil mesmo nem existia. E o Hemisfério Sul era um único supercontinente chamado Gondwana. Pesquisadores descobriram vestígios dessa floresta perto da cidade de Ortigueira, no Paraná. As estruturas fossilizadas das árvores foram achadas na posição de vida, ou seja, estavam na vertical, ainda fixadas na base sustentadora da raiz da planta. Isso é muito raro, porque em geral as árvores morrem e caem horizontalmente sobre o solo. Um sinal de que as 164 árvores da linhagem das licófitas foram enterradas vivas por sedimentos e água. Elas chegavam a 20 metros de altura. Essas plantas ainda existem, mas não podem ser comparadas com as antigamente. As de hoje são bem pequenas. As do passado eram gigantes de 20 metros. É uma descoberta impressionante, que nos ajuda a entender melhor sobre a evolução de ecossistemas. Ou seja, existe muito estudo sério acontecendo no Brasil. Então esqueçam essa bobeira de Ratanabá.